No Papo de Redação da Semana, a gente vai abordar o assunto de Fazenda de Likes, que é para turbinar site vazio. A gente vai falar sobre algumas cervejas com temática de montanismo, que a gente ficou sabendo essa semana. E vamos dar dicas de alguns filmes e documentários que parecem bastante relevantes para assistir durante o período das séries. Vamos nessa! Primeiramente, eu queria agradecer algumas mensagens que a gente recebeu essa semana no nosso canal. A primeira mensagem que eu queria agradecer é do Francisco Cardoso. Francisco, muito obrigado pela sua mensagem, a gente leu ela inteira. A gente discorda bastante da noção que você tem do que é um hater. Na nossa opinião, pelo menos na minha e de todas as outras pessoas das quais eu perguntei, Hater é qualquer pessoa que deixa mensagem agressiva no site, quer ofender, não quer levantar uma discussão. Então, a pessoa deixou a mensagem agressiva, ela, para mim, já é classificada como um hater. Ela pode nem ser uma pessoa odiosa, mas ela vem querer agredir, vem chegar com o pé no peito e isso não é uma coisa que a gente gosta de ficar lendo todo dia. Em questão da pessoa de valor, eu não sei quem ou o que você considera uma pessoa de valor, eu acho essa um adjetivo um pouco perigoso, porque todo mundo pode ser gente boa, mas o inferno está cheio de boas intenções. Então, muito obrigado pela sua mensagem e até mais. Uma outra mensagem que eu gostaria até de pedir desculpas, a mensagem é até minha, eu queria pedir desculpas encarecidamente ao Vinícius MZK. Vinícius, eu li várias mensagens, acabei selecionando a sua por engano e eu peço sinceramente desculpas. Eu devia ter prestado mais atenção, devia ter revisado o texto e isso não aconteceu. Eu acabei dizendo que você fez um comentário mal educado, que na verdade não aconteceu. Mil desculpas para você, espero que você entenda isso, prometo que eu vou me esforçar para não acontecer de novo. Uma outra mensagem que eu queria agradecer é do Paulo Alexandre. Paulo, muito obrigado pela sua mensagem. O Paulo Alexandre deixou uma mensagem a respeito da divulgação que a gente fez do evento internacional de montanismo que vai acontecer em Nova Friburgo. O evento vai ser em comemoração de 200 anos, a gente abordou ele no último vídeo. Vocês podem acompanhar no último vídeo. Paulo, muito obrigado pela sua mensagem. Se você quiser deixar mais informação sobre o evento, a gente divulga com prazer e não tem problema nenhum com isso. Muito obrigado. Com relação aos comentários agressivos que a gente recebeu, tudo que eu tinha para falar para essas pessoas está no vídeo da semana passada. Eu não vou mais esticar com relação a isso, eu não respondo mensagem idiota e eu não fico batendo boca com bravata de gente que está preso na sétima série ainda. Se você quiser ver o que eu penso, o que eu tenho para falar para você, está no vídeo da semana passada. Entrou no nosso radar essa semana uma reportagem especial que saiu na primeira página do UOL a respeito das fazendas de likes que existem ou no interior da Rússia ou no interior da China. O que é uma fazenda de likes? São várias pessoas ou vários responsáveis por vários celulares e elas constantemente ficam dando likes nas publicações, nas redes sociais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você pagar para essas fazendas de likes, qualquer post seu que você queira bombar ele, queira que ele pareça popular, essas fazendas de likes darão likes para ele. Então, primeiramente, é muito importante ler a reportagem e saber que a vida real é muito diferente do que acontece nas redes sociais. Tem muito site por aí, tem muita pessoa por aí que acha que os números que aparecem no Facebook são números reais. Aqueles números, nem mesmo o Facebook admite que eles existem, que existem falhas grotescas na mensuração daqueles números. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, ler a reportagem, que é muito importante você ver que existem sites, existem pessoas que enganam o público, enganam o anunciante que paga banner e tudo e acha que está todo mundo vendo. Na verdade, é uma maquininha que está vendo no interior e é por isso que, às vezes, anuncia errado e depois reclama que a internet não era um bom lugar para anunciar. E, principalmente, a difusão de notícias falsas. Esses fazendas de likes são os principais responsáveis por bombarem e difundirem algumas notícias falsas. Vou deixar o link aqui embaixo. Observa, lê e qualquer coisa, denuncia quem você acha que está publicando notícias falsas. Tentou também, no nosso radar essa semana, várias cervejas que têm temática de montanhismo nos rótulos para que financiem projetos de montanhismo. O principal deles é a Kickstep IPA. É uma cerveja que a cervejaria fez um convênio com uma ONG de montanhismo nos Estados Unidos que uma porcentagem daquelas cervejas que serão vendidas serão revertidas para aquela ONG para eles difundirem e fomentarem a escalada. E que é bem interessante das pessoas aplicarem ao redor do mundo. Então, fica a sugestão aqui no Brasil para as pessoas utilizarem o mesmo recurso. Criar uma cerveja baseada em montanhismo e que parte dos recursos dessa venda é para você sustentar algum lugar. Ou de escalada, ou de montanhismo, ou de trekking. Aqui no Brasil, que chegou no nosso radar também essa semana, tem a Ceva do Caparaó. Essa cerveja é a cerveja Red Ale do Pico da Bandeira. É feita com água do próprio Pico da Bandeira. A cervejaria já está à venda, mas no rótulo e na cervejaria não tem nada dizendo que parte dos recursos dessa cervejaria serão voltadas para a trilha lá. Não tem nada dizendo. Chegou no nosso radar também, quando a gente estava pesquisando sobre esse assunto, a Crazy Mountain. A Crazy Mountain é uma linha de cervejas, vários tipos de cervejas. Você tem cerveja IPA, cerveja Vite, cerveja Double IPA e assim por diante. Ela é lá dos Estados Unidos, um site muito interessante de você conhecer, os rótulos bem trabalhados e também parte do dinheiro arrecadado com a venda dessas cervejas, ele é revertido em manutenção de trilhas e manutenção de lugares que servem para a prática do montanhismo. Então, fica a ideia e eu vou deixar os links aqui embaixo para que vocês possam acompanhar ou comprar cerveja. Gostaria de dar uma dica agora de um documentário que estreou essa semana no Netflix, é o Nobody Speak. O Nobody Speak é um documentário de 2017 e ele toca num ponto bem delicado, que é a liberdade de imprensa a respeito de vários lugares do mundo. Por quê? Porque existem bilionários, não são milionários, são bilionários, que eles se acham pessoas de valor, que eles são intocáveis e que ninguém pode levantar nenhuma suspeita deles, mesmo que eles tenham feito algo errado. Esse documentário do Netflix, ele é muito importante de você assistir para que você saiba que essa noção, esse conceito de que alguém não pode ser criticado, alguém não pode ser denunciado, alguém não pode ser assunto de nada, isso é muito perigoso, porque as pessoas podem fazer o que elas bem entenderem, cometer os crimes que elas quiserem, falarem as bobagens que elas quiserem falar e elas nunca serão colocadas no holopote, elas nunca serão julgadas pelos seus próprios erros. Ninguém está acima do bem e do mal e faz parte do papel da imprensa, do papel do jornalismo, do papel até mesmo de qualquer site, de qualquer blog, fazer com que qualquer pessoa seja criticada, seja avaliada, seja denunciada. Por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Então fica a dica, o documentário Nobody Speak, no Netflix, que estreou essa semana. Entrou no nosso radar também essa semana, um documentário que a Angélica Lourenço fez sobre mulheres que viajam sozinhas. Tem um problema muito grande de mulheres que viajam sozinhas e que são vítimas de violência, etc. A Angélica, que é de Minas Gerais, viajou dois meses e alguns dias e passou por Equador, Bolívia, Peru, Colômbia. E nessa viagem que ela fez, ela coletou várias declarações de outras meninas que também estavam viajando sozinhas. E pediu para que elas falassem sobre os problemas dela, os preconceitos, aquilo que elas viveram e assim por diante. Então, o documentário dela tem mais ou menos 30 minutos, a gente vai deixar o link dela aqui embaixo. E assina o canal dela. É muito importante dar força para pessoas que querem fazer a mensagem delas, de qualquer que seja, chegar a todo mundo. E a Angélica Lourenço fez um documentário muito interessante e muito importante. Você que é mulher e que tem medo de viajar sozinha, recomendo, assista esse documentário. Ele é muito interessante, ele é muito bem feito e ele é gratuito, ele está liberado no YouTube. O link para o documentário da Angélica Lourenço eu vou deixar aqui embaixo. Entrou no nosso radar também essa semana a nova Kombi que a gente anunciou no início do ano, em reportagem exclusiva aqui na revista Blog Descalada, que ia ser produzida. É uma Kombi 100% ecológica, ela vai ter energia solar, ela vai ter energia elétrica, ela vai ter vários melhoramentos nessa Kombi futurista. Todo mundo achou que era um anúncio, que era só um protótipo e assim por diante, mas a Volkswagen falou não. A partir de uma data, de uma reportagem que chegou para a gente, é que a Kombi já vai ser produzida. Ela vai estar disponível para o público a partir de 2020, 2024, alguma coisa assim. E para quem está planejando fazer a partir de uma Kombi, um motorhome, ter uma van life, curtir a vida dentro de um motorhome, essa Kombi, essa nova Kombi do Blog Descalada é uma excelente opção. A gente vai deixar o link aqui embaixo das declarações e da nossa avaliação sobre o lançamento dessa Kombi que a gente publicou no início do ano. Se você estiver gostando dos vídeos ou mesmo não estiver gostando, pode dar like, pode dar dislike aqui embaixo, você ajuda a divulgar a nossa mensagem para dentro do algoritmo do YouTube. Não deixa de assinar o canal, clicar no sininho para você receber as notificações por e-mail toda vez que o vídeo for lançado. E se você quiser deixar alguma mensagem para a gente, acompanhar as nossas publicações, acompanhe a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, como no Twitter. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e até semana que vem. Um abraço e até semana que vem.